A engraçada é que tipo assim, eu não gosto de moeda, aí eu vou socando, tudo quanto é canto, eu tô achando um monte de moeda espalhada pelo meu quarto. Todo tipo que desce de madrugada, andando de airport. Oi gente, hoje criei coragem pra arrumar meu quarto, que eu ainda não arrumei. Bora lá, que animação. Agora vocês vão ver a pessoa que mais trabalha nessa casa, entendeu? Tá fazendo muita... Minha mãe viajou, gente, ela nem imagina como é que está essa cozinha. Mas não vou mostrar pra ela não ver se o Snap fica brava. Mãe, quando você chegar vai estar tudo limpo um dia antes. Vou ser uma foto lá no Insta e fiz uma breve pergunta pra vocês na legenda, então me respondam, por favor, não me deixe no vácuo. O que é a melhor parte, véi? Não preciso pôr aquele efeito do Snapchat, sabe? Eu posso pegar uma bolacha, eu posso ficar comendo aqui, cuspir tudo, vocês vão achar que é o efeito. E muito obrigado por tudo, vocês são incríveis e mudaram minha vida, obviamente, né? Porque tudo que aconteceu já é por causa de vocês, muito obrigado. Amo muito vocês. Culpa não é a mim, entendeu? Porque aí eu começo a arrumar e aí alguém me chama no Ades, aí eu venho aqui e ficar respondendo. Aí eu largo e aí eu quero olhar Twitter. E aí fica nisso o tempo todo e eu acabo fazendo porra nenhuma. Oi, gente! Olha só o Snap na luz, que luz boa! E aqui no quartinho que vocês já conhecem. Essa pipoca de chocolate tem gosto de tudo, menos de chocolate. Não, eu não derreti o chocolate ali por cima, gente. É uma pipoca que já vem com um sachê de chocolate e não tem gosto de chocolate. Não sei, eu tô vendo que eu não vou conseguir de novo arrumar meu quarto. Eu falei, não, eu tenho que fazer uma pausa pra comida e eu, tipo, no dia nem compensado. Tô fazendo pipoca. Isso aqui é o Gustavo 2. Na verdade, esse aqui é o Billy. Eu gosto de colocar Billy no nome de tudo, mas aqui é o Billy, gente. Dêem oi, sejam legais com o Billy. Pipoca com chocolate. Inventei de lavar a roupa. O que eu tenho que fazer agora? Estender a porra da roupa. Que preguiça! E o Túlio não me ajuda! Mas não é ruim não. É gostoso até que dá pra comer. E, gente, eu estou tentando arrumar meu quarto faz muitas horas, muitas horas. Eu consegui arrumar metade dele, falta outra metade. Amanhã chega a visita, preciso estar falando. Eu só tô fazendo snap falando esses dias. Eu imagino quantas vezes já tocaram na tela pulando meus snaps. Eu já falei isso, me deixa puto. A pior parte pra mim é as roupas. E tênis. Ficar guardando é um saco. Gente, eu esqueci de avisar vocês. Na verdade, avisar não, porque vocês estão muito fodas pra isso, mas... Há uns três dias atrás eu cheguei em três milhões de Instagram. Três milhões de Instagram não, de seguidores do Instagram. Acabei de perceber que eu comi as pipocas em menos de 15 minutos. Gordo, né? Devia estar indo pra academia, mas hoje eu não estou disposto. Hoje eu estou afim de ficar no meu quarto, arrumar a ilha antes, claro, e ver TV. Mó rolé pegar com o copo. E mó rolé ainda ao lavar. Desculpa, mãe. Maria, o Túlio não está me ajudando. Olha só que legal. Ele está ali falando que vai fazer alguma coisa e não está fazendo nada. Nem tirar as coisas da sala ele tira. Estamos com 738 mil inscritos, então vamos chegar a 800 logo. Se inscrevam. Opa, parece que alguém conseguiu. Eu sou muito otário. Eu tirei o negócio aqui da cortina, né, pra ventilar um pouco as janelas. E eu... Puta, nossa, não está mudando nada. Está muito quente. Aí eu vejo que estava tudo fechado. Agora posso dormir em paz. Depois de fazer muita coisa. Boa noite. Vamo com Deus. Até amanhã. Tchau. Eu amo esse quanto. Esse quanto do meu quarto. Ótimo quanto. Mas pra quem não sabe, é onde a gente grava vídeos pro canal. Quem não é inscrito, Brothers Social Oficial. Pode ir lá. Eu tô morto. Tô fazendo um monte de coisa aqui em casa. E acabei de limpar a cozinha. E agora ainda vou passar pano. Só eu pra fazer isso, né, mano? Lembram do snap na luz? Vou pra luz agora, mas eu não vou fazer os snaps agora. Eu vou fazer depois, porque agora eu tenho que arrumar o quarto.